Bom dia, hoje é domingo, o sol saiu e o pessoal tá tomando café ali, peraí que meu dedão tá na frente e a Alice resolveu que ela quer tomar café também agora junto com todo mundo, então eu tô dando uma masinha e hoje nós vamos passear porque enfim o sol abriu, então acompanha o nosso vídeo Primeira parada, nossa Mercado Modelo, nem mostrei o look da Alice hoje, né? Ela tá de vestidinho e chapeuzinho junto, eu dei rara e de chapeuzinho, só chapeuzinho vermelho, tá muito sol, né filha? Trouxemos Bibi aqui pra conhecer o Mercado Modelo, depois a gente vai no Pelourinho e no elevador Lacerda tá tendo música, então não sei se dá pra ouvir, vou mostrar um pouquinho Tchau Agora nós subimos aqui o elevador Lacerda, muito bonita, a vista aqui é maravilhosa, gente, olha Dá pra ver a Bahia de Todos os Santos todinha lá embaixo, aí tiramos umas fotinhos e agora nós vamos levar a Bibi pro Pelourinho, ó, a Alice já acordou e agora vamos conhecer o... vamos não, porque eu já conheço, né? Eu vou levar ela pra conhecer o Pelourinho Acabaram de roubar uma família agora ali, ó, tá uma família ali atrás, acabaram de assaltar então vou guardar meu celular porque é fogo, né? Ó, andar com criança é isso, a Alice cagou toda lá no restaurante, lá não tem trocador Ih, aqui ó... é... aí a gente tem que trocar no carro, ó, o pai segura pra criança não descer a mãe vai botando a roupa e assim vai, a gente vai botar a roupa aqui da Mulher Maravilha, que é o maiô dela que agora partiu o prédio forte, mas se ela cooperar, né filha, que bota num pé e tira do outro Essa é a vida, essa é a vida, essa é o meu mundo, né? Ih, tô botando a de trás pra frente, eu vou pra ir Que citadinha da criança Que situações, filha, que situações Meu Deus do céu Atira, tá aqui A mãe não sabe nem botar Caralho, acabou de rolar, né? Gente, a mãe não sabe nem botar um maiô na criança Pera, eu botei a alça junto com o trase Tá dando uma surra, meu Deus do céu Tá difícil Maiô, tá dando uma surra na mãe Dez a zero pro maiô, né filha? Que dificuldade Gente, isso aqui com seis meses não vai caber nela não Isso é de seis meses, vê se pode Porque é muito boida, mamãe Deixa eu tampar meus pédios Ai, meu Deus Olha a Mulher Maravilha, olha a Mulher Maravilha, gente Oi Você pode usar essas coisas, não? Não, criança Ela tá rindo Ela tá rindo, olha Tô pronta, de Mulher Maravilha Que delícia É assim, amor Amarra aqui atrás Peraí, peraí que tá do lado pesado Eu faço tudo bem Aqui, aqui, conversando Não, não, não Não, não, não Não se pode usar essas coisas não, filha Pronto Beijo Partiu pra do Chegamos Chegamos Cheguei, 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 cheguei Cheguei, cheguei Chegamos na Praia do Forte, tá? Obrigada de nada Você ia falar alguma coisa, meu amor? A Alice tá aqui no carrinho, ó, gente Minha gordinha Depois eu vou mostrar pra vocês Como ela ficou maravilhosa De Mulher Maravilha De coisa mais linda E agora a gente chegou na Praia do Forte Provavelmente a gente não vai entrar na praia, não Porque já tá meio tarde, né? E a Alice não pode entrar A gente veio mais passear Na verdade, o Bibi tinha que entrar na água Mas ela não botou o biquinho Então, não vamos entrar Mas vamos ver o projeto Tamar E ver as tartaruguinas Eu vou mostrar pra vocês Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Finalizamos o dia aqui O que? Na sorveteria Estamos voltando Agora meu sorvetinho Olha que delícia Dei uma exagerada Dei uma exagerada E agora Bruno comendo dele ali, ó Alice dormindo no carrinho E Vi comendo dela em pé Porque ela acha que emagrece comendo em pé Mentira E a gente encontrou a Petagio Como vocês viram aí Ela ficou bem na outra sorveteria ali Tá? Que coisa, né? Que coisa Então agora nós vamos comer Pra poder finalizar o dia, tá? Chegamos em casa Cansados Acabado, parece até que a gente tomou banho de praia Nem tomamos, só passeamos E Fomos preparar a janta Arrumar a casa Dar banho na minha gordinha E estamos vendo televisão Bruno tá fingindo que tá dormindo Mas tá todo mundo cansado Cochilando já aqui no sofá A Bibi já foi até embora ali Tomar o banho dela Porque ela já tava cochilando aqui Eu já tomei meu pãezinho Já dei mamazinho E alguém já tá, ó Num ronquinho aqui, ó Que acabou de dar o mamazinho Ela caiu no sono aqui no peitinho Nas peixolas Então agora a gente vai, ó Dormir Fala nisso Tem que tirar a minha maquiagem Já tava esquecendo Tô com sono, gente Tô cansada Então, obrigada por acompanhar meu vlog do final de semana Nosso sábado e nosso sábado e domingo O sábado foi de chuva só em casa Mas domingo a gente curtiu Então, obrigada aí pela companhia Pela presença de todos aqui neste vídeo E pelo comentário que eu sei que vocês maravilhosas vão deixar Tá bom, gente Um beijo E um queijo E até o próximo vídeo Tchau Não sabe finalizar, hein Fala aí agora, amor Vai Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau